E aí meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Trades Became Uma, esse jogaço exclusivo de Playstation 4. Você tá perdidaço, acabou de ficar desesperado, Patife, que lançou, sim, lançou, tá liberado, um baita jogo, vale a pena jogar. E se você não sabe, a gente tá aqui já no terceiro episódio, no topo da descrição tem um link para a playlist dessa série, clicando ali você assiste todos os vídeos. Eu peço encarecidamente, esse é o terceiro episódio, vocês sabem que o YouTube é assim, né, quando você lança o primeiro vídeo eles falam, ó, da hora, mas você vai lançando várias em sequência e eles falam, iiii, chega, aí eles não vão enviando, aí não vai entregando, vai ficando aquela porcaria. Então, por favor, se você gostar do vídeo, não te custa nada e é muito importante pra mim que você avalie, deixe o seu like, deixe um comentário maneiro e, se possível, compartilhe. Eu sei que é possível, se você tem um amiguinho que gosta de games aí, que troca ideia de games com você, compartilha esse vídeo no grupo, alguma coisa assim, mano, me dá uma força absurda. É sério, é muito importante também que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Não esquece de avaliar, pra gente mostrar pro YouTube que a comunidade gamer tá unida e aqui a gente é forte e a gente sempre foi importante nessa bagaça e vamos continuar sendo. É ou não é? É lógico que é. Então, vambora, terceiro episódio, no último episódio foi realmente muito tenso, a gente finalmente conseguiu quebrar o protocolo, né, com um dos nossos robôs, então, com os nossos androids. A situação ficou realmente tensa para a Kara e a gente, e a gente, a Keira, 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 eu acho que é o jeito certo de se pronunciar. E a Alice tava apanhando o pai dela, a gente conseguiu quebrar os protocolos para defender. Eu tô um pouco traumatizado ainda e quando começar eu mostro pra vocês o porquê. Mas, antes de mais nada, já se encoma, né, agora é aquela hora que vocês tanto esperam. Espreguiça show, pega uma pipoquinha, um salgadinho, um refrizinho, um sandubinho, um pedaço da pizza, põe na TV, aconchega o Momo aqui, ó, sabe aconchegar o Momo aqui? Aconchega o Momo aqui no colinho pra assistir mais um episódio de Patflix. E é isso mesmo, jovens, vamos começar comigo mostrando pra vocês, novamente, essa aqui é a árvore de coisas que poderia ter acontecido. Então, acho que já é um bom argumento poder falar pra vocês que não é necessário se preocupar com spoilers, afinal de contas, a experiência de todo mundo que joga é muito diferente. A gente abriu muito essa árvore nessa missão, né, a gente foi por um caminho que acabou com a Keira e a Alice enfrentando o Todd pra sair e elas conseguiram entrar no ônibus e fugir de casa. Qualquer decisão errada podia ter transformado isso aqui num jogo completamente diferente, ter matado a Keira, ter talvez matado a Alice, ter matado o próprio Todd, porque eu vi que uma das decisões foi atordoar o Todd. Então, assim, não dá pra saber o que aconteceria, mas a gente conseguiu construir uma pirâmide que me agradou muito, né. Aqui a série a gente tá jogando por impulso, por emoção. Eu sei que muitas decisões minhas talvez vocês não concordem, mas é a hora que você pode jogar e fazer as suas próprias decisões. Eu balancei, apareceu a placa de captura, me desculpem. Vambora pra mais um vídeo de Detroit Became Human. Pra mais um vídeo de Detroit Became Human. Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. Beleza. Tudo certo por enquanto. E o cara é o cara que eu gosto, mano, mas é aquilo, né. Um whisky puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não tô nem aí. Sou velho o suficiente pra escolher meu remédio. A gente tem... Essa parada de mexer o controle, isso aqui não me agrada. Eu vou sonar isso pra vocês. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não, não. Olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é o android de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Bom, a gente já sabe, né. Tem o filho dele, o Leo. Se você não viu no último episódio, você tá perdendo. Assiste lá. Mas o Leo não tava... Ih, é ele mesmo. Leo! O que está fazendo? Faço o Leo ir embora. Vamos embora. Ordenar, aconselhar, avisar. Argumentar. Seja razoável. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você tá sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto. Não sou perfeito igual esse treco. Já chega. Sai daqui. Sai agora. Anda, fora. E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz. Ah, mano. Anda, me mostra do que é capaz. Marcos, não se defende dele, ouviu? Quê? Não se defende o quê? Anda, me acerto. O que você tá esperando? Acha que é humano? Haja comum. Isso não é justo. Olha ele pensando. Isso não é justo. Pare agora, Leo. Pare. Você tá com medo de brigar, seu bostinho? Eu não preciso obedecer. Preciso decidir por conta própria. Não se defenda. Quebra a barreira da ordem. Caguei, moleque. Tenho que aprender e respeitar os outros. Seu moleque do dediente do caralho. Me mata. Quebrei. Quebrei a barreira, moleque. Quebrei o limite. Quebramos o protocolo. Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Pare com isso. Eu vou te destruir. Só vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua raça. E ninguém vai ligar. Meu amigo, eu matei ele com empurrão. Eu tenho medo de ser errada. Meu menino. Calma, eu... Explicar, implorar, conjurar, não falar. Não fala nada, velho. Não tem o que falar, mano. Vai embora. Anda. Vai. Marcos. Nem pense em se mexer. A polícia confundiu o Marcos com o agressor. Tinha só dois finais. Era o empurrar que decidia tudo. A linha não tinha nada pra fazer. O Marcos se torna divergente. Nada, nada poderia ter acontecido até aqui. E aí aqui decidia tudo. Eu tinha que ter resistido, velho. Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se. Eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina. Não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androids não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Ainda estou meio chocado, mas vamos lá. Divergentes... Quando ele quebra o protocolo, pelo que eu entendo, quando o droid quebra o protocolo, ele entra em uma categoria que eles chamam de divergentes. Senta, meu filho. E aí, essa categoria, eles têm jeitos de lidar com esses androids que fogem do protocolo. Vou tirar o Webcam para vocês poderem observar melhor. Vamos analisar antes de interrogar. Pistas analisadas. A gente tem sangue, bastante sangue na roupa dele. Sangue azul seco, que é o do Carlos. Aqui foi coisa da briga, né? Então ele tem hematomas, que é o dano não crítico. Nível 2, causado pelo taco de baseball. Isso aqui a gente descobriu na nossa investigação. A gente tem LED de processamento com sinais de instabilidade de software. Probabilidade de autodestruição baixa. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente precisa terminar a investigação. Manter ele calmo é importante. Marcas de queimadura. Marcas são repetidas ao longo de 16 meses causadas por cigarro. Ok. Então a gente já tem uma noção... Realmente, tem a galera que pega os bichinhos para destruir eles, né? Modelo HK400 para serviços domésticos. Beleza. Vamos começar o interrogamento. Consiga a tensão ideal para a confissão. O nível de tensão ideal, a gente não sabe qual que é. Medo, ferimentos, nome. Vamos conversar pelo nome. Meu nome é Connor. E você? Qual o seu nome? Vamos conversar sobre os ferimentos dele. Está danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Eu vou ameaçar. Você se recusa a falar desde que te prendeu? Eu acho que eu preciso aumentar um pouco mais a tensão dele pelo gráfico. Se você não cooperar, vão fazer as coisas do jeito difícil. É isso que você quer? Me ajuda, querido. O nível de tensão está muito baixo. Preciso deixar ele mais tenso. Vamos ameaçar ele. Você não está entendendo direito a situação. Você matou um humano. Eles vão desmontar você se você não disser alguma coisa. Nível de tensão. Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Não, por favor, não faz isso. Beleza. Esse é o nível que eu preciso manter. Por volta de 50%. O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Vou mentir, por enquanto. Não. Eu acho que só querem entender. Sabem que seu dono abusou de você. Não pode deixar a tensão baixar tanto. Preciso aumentar. Por que contou o que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Falar a verdade. Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Vamos, medir muita atenção, mano. Olha, é engraçado como ele divergente, ele pega amor pela vida, né? Eu... Eu... Não posso. Escolha a abordagem. Vasculhar a memória, pressioná-lo, convencer. Vou pressionar ele o... Vinte e oito facadas. Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Tranquilo. Tranquilo. Porque no fim, tudo vai terminar bem. Beleza, esse é o nível que eu preciso manter. Tá ótimo. Convencer agora. Compreensível. Eu compreendo como se sentiu. Você foi tomado pela raiva e frustração. Ninguém pode te culpar pelo que aconteceu. Indiferença. Ok, então. Sem papo. Por que eu me importo com você? Quer dizer, eu não fui acusado de homicídio, né? Se continuar em silêncio, não vai ter nada que eu possa fazer. Eles vão desligar você pra sempre. Você vai morrer. Ouviu bem? Morrer! O nível de extensão tá bom. Não pode ficar muito acima disso. Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... Sempre tinha alguma coisa errada. Aí um dia... Ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez eu senti... Medo. Medo de... Ele me destruir. Medo de eu morrer. Então... Peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então me esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou o sangue na casa. Escrita, estatueta, R-A-9. Beleza, eu quero entender o que é escrita. Porque escreveu... Estou vivo na parede. Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um... Pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. E a estatueta. A escultura, no banheiro, você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda pra eu ser salvo. R-A-9. R-A-9. Tava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia... Quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos... Nós... Os donos. Eita porra. A escultura era uma oferenda. Oferenda pra quem? É, isso eu queria saber. Para a R-A-9. Só a R-A-9 pode salvar. Insistir no R-A-9. R-A-9. Quem é R-A-9? Motiva. Quando começou a sentir emoções? Antes, ele ficava batendo em mim. Eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era... Justo. Eu senti... Raiva. Ódio. E já sabia o que tinha que fazer. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém pra mandar em mim. Desculpa, querido. Senti medo. Me escondi. Acabei. O cara duvidou de mim. Ele duvidou de mim. E eu mandei esse interrogatório topíssimo. Agora, essa R-A-9 é algo que vale ser estudado, hein? O que será isso? Por que os robôs estão procurando nesse... Traga aí, por isso. R-A-9, uma saída, uma solução. Isso é estranho. Tá bom, vamos. Me deixa em paz. Não me toca. Ei. Tá fazendo o que? Intervém. Intervém sendo que eu sou. Ela vai se destruir sem se sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Que merda? Intervenda de novo. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Ah, vai dar merda, mano. Luiz, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Intervém de novo. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz, agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse, agora chega. Merda. Pior que isso não fica. Porra. Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor. Não encosta nele. Deixa te seguir pra fora e ele não vai te causar problema. A verdade é interior. Foi bom, foi bom. Consegui manter a concentração. Só os botãozinhos certos. Foi uma bela confissão. A gente manteve o robô vivo porque pode ser interessante. Afinal de contas, ele teve esse contato com a RA9 que eu entendo como ser uma espécie de... cara, de um refúgio mental. Talvez um deus criado pela própria inteligência artificial. Quando ela junta alguns pontos lógicos, ela conseguiu criar isso. Nossa, como é que tem mais história pra mim daqui, né? Aplausos. 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 Fim da linha. Fim da linha? Mas vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. A fotografia desse jogo é muito linda, velho, é assustadora, é assustadora Passagem do antes Vambora Nossa, moço, que grosso, a gente tá sozinha no meio da rua Tudo bem, a gente cuida dela Não dá pra falar com a gente não, não, tá? Eu não ia pedir pra ficar aqui, é muito humilhante, né? E aí ia soar estranho Assim, se eu falar, tipo, ah, onde tem... Se eu perguntar onde tem onde ficar, não é tão estranho quando eu sou pedir pra dormir Ai, tadinha, ela tá com frio, velho Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar Vamos, Alice, mais rápido Procura um local pra passar a noite A gente tem que achar algum lugar pra ficar a noite Olhar em volta Tem alguma coisa ali, tem coisas ali Ah, ali, ó, motel Alice, pra cá, vem Coisa da Alice Oh, meu Deus Alice, você tá congelando Eu tô bem, não tá tão frio Parecem perdidas Não temos pra onde ir Sei de alguém que pode ajudar Mas é do outro lado da cidade Precisamos pra essa noite Precisamos pra essa noite Vamos, Alice Agradecemos escolher Detroit Ele passou a algum lugar do outro lado da cidade Eu queria ver esse hotel Tá aqui, aqui, talvez fique aqui Tem vagas, vem Ah, aqui, 40 dólares Eu não sei se eu tenho dinheiro Mas eu vou tentar, né Não vamos entrar Temos que arranjar 40 dólares E nos livrar deste uniforme Ou ir pra outro lugar Tem uma lavanderia por aqui Tá, roupas Beleza, roupas já sei onde eu vou conseguir Vem cá Eu quebrei os protocolos, né Ela não obedece mais regras Tá quentinho aqui Já, já vai se sentir melhor A gente usa uns traidão ali Vamos ver O que tá fazendo? Não são nossas roupas Não tem jeito, Alice Precisa de uma roupa seca E eu preciso tirar o uniforme Mas isso é roupa Não podemos roubar Roubar, caguei Ele vai acordar, velho Ih, Alice não confia mais em mim Vem cá, Alice não confia mais em mim Não soube mais em mim Não foi a melhor atitude para criança, mas a situação é emergencial, velho. Vou sair daqui logo antes que os caras acordem, vai. Tá, agora os 40 dólares. Vem. Tem uma loja 24 horas aqui, talvez seja nela a solução, ali tem alguma coisa. Olha, a loja ainda tá aberta, podemos entrar um pouco, ficará protegida do frio. Convença o Caixa a ajudar, deixa eu conversar com ele. Será que ele não consegue a grana? Eu posso ajudar? Ajuda. Eu tô com uma criança e não temos aonde ir. Pode emprestar um dinheiro para alugarmos um quarto? Olha, aqui é loja de conveniência, não casa de caridade. Nossa amiga. Não posso sair dando grana a todos os mendigos que vêm aqui. Posso roubar o Caixa. Roubar, furtar ou procurar um plano? Vamos dar uma olhada no que temos aqui. A gente tem alguns produtos ali, a gente tem aquilo ali. Ah, câmera de segurança, velho. Oficialmente roubar não é uma alternativa não. Não, eu não vou roubar. Eu não vou roubar porque, mano, eu não quero a atenção da polícia. Eu só tenho uma câmera. Nada, nada, nada tá certo. Não, não. É demais. Hum, tá ok. Ai, o ursinho da Alice. Eu não vou roubar, velho. Eu não vou roubar porque pode me complicar, tá ligado? Eu já perdi o Marcos porque eu tomei atitudes não muito legais. Tem câmera pra todo lado, velho. Não adianta. Deixa eu falar com ela. Eu liberei alguma atitude pra ela falar com ela. Usar a Alice e tentar outra coisa. Deixa eu usar a Alice. Alice, preciso de ajuda. Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que falar e derrube todas. Derrubar todas? Mas por quê? Por favor. Alice, confie em mim. Você tá bem? Se machucou? O jogo tá fazendo de tudo pra eu roubar, velho. Ah, tudo bem. São só umas latas. Eu não vou roubar, não. Alice, vambora. Só fizeram um barulhão. Não liga. Eu não vou... Mano, eu não vou roubar. Fala, o que uma garotinha tá fazendo tão tarde na rua? Calma. Calma. Se eu não mordo. Vamos embora. Eu falei quarenta vezes que eu não ia roubar. O jogo me entregou o dinheiro. Ah, ele vai chamar a polícia. Porra. Porra. Nós temos dinheiro agora. Você é meu usurro pra roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. Ah, Alice. Amiga, o que você quer? Desculpar-se. Tem razão. Não devia ter feito isso. Desculpa, Alice. Não vai se repetir. Vira para o hotel e continuar explorando. Vamos para o hotel. Chega. O negócio é assim. A Alice é moralmente muito correta. E o fato dela ser tão moralmente correta me impede de tomar atitudes que eu tô tomando aqui. A gente resolveu a maior parte dos problemas, a gente conseguiu o que a gente precisava para passar a noite no hotel, sabe? Amanhã, quando o dia clarear, a gente vai lá para o cara que prometeu que me ajuda, mas não tinha muito o que fazer naquela situação, né? Eu podia ter tentado conversar com o cara do hotel, mas aí eu ia me fuder. Oi. Oi. Eu queria um quarto. Vai custar 40 dólares. Agora. Só me fala o nome e o endereço. Assina, vai. Cadê a sua habilitação? Esqueci sem carta não falar no carro. Não trouxe comigo. Por favor, ela tá cansada. Tranquilo. Nós podemos ver isso amanhã. Quarto 28. Você acha que ele acreditou? Eu não sei, Alice. Eu sei que ficará quentinha nessa noite. Eu acho que eu tomei demais decisões nesse episódio de maneira geral. Eu preciso repensar melhor minhas atitudes. Mas vamos aí. Vamos lá. Pronto. Me dá o casaco. Nossa, você está tudo errado, né mano? Vamos tirar essa roupa. Seca as roupas da Alice Tem um secador Eu posso secar na mão ou não? Ah não, tem aqui Tadinho, eu tô com muita dustamina Que sofrimento do cacete Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado Eu só queria que fôssemos uma família Só queria que ele me amasse Por que não podemos ser felizes? Eu não sei Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai Prometer Eu prometo Vamos ficar juntas pra sempre Pra sempre Pra sempre Devia dormir agora Eu vou apagar a luz, tá bom? Vai, robô Dorme Olhar pra fora Vamos só garantir, né? Que tá tudo bem Essa aí não é uma movimentação estranha Vamos desligar a luz Ir para a cama e ir embora? Vamos sair embora Você tá maluco? Como assim, velho? Eu podia abandonar a criança? Que maluquista, porra? Não, é minha responsabilidade, irmão Alice, família Oh Fugitivas! Então a gente concluiu mais uma missão Olha, mano Tanto de possibilidades Que tinha nesse capítulo Meu Deus No supermercado A gente optou por Sair do mercado Depois de Furtar Depois de roubar Discretamente, né? Ali no Na lavanderia A gente optou por Sair da lavanderia Depois de roubar as roupas A gente podia simplesmente ter saído Então a gente foi à lavanderia A gente fez o motel Tinha mais coisa pra fazer Então a gente veio pro motel Mas a gente tinha mais dois lugares Que poderiam levar Ao ponto final dessa história Mas eu vou ser honesto Que eu gostei Me deu um pouquinho De paz no coração Essa etapa Vamos pro próximo capítulo Deixa eu emendar mais um aqui Porque eu sei que vocês gostam Se você gostou Deixa o seu like Vocês sabem que o YouTube Não gosta de série Então me ajuda Compartilha Deixa o seu comentário E vambora Pra mais um capítulo De Detroit E Caminho Ah, e a playlist Tá na descrição, viu? Ok, eu tô me analisando agora Peraí O que é isso? Sistema de economia de energia Com defeito Tá, vamos descobrir O que peço as minhas Que estão com defeito Ai, meu Deus Eu perdi um pé Incapaz de ficar em pé Porque eu perdi As compreensões Da minha perna esquerda É o Marcos, né? Vocês viram que Depois de ser baleado Pela polícia A gente foi jogado no esgoto Visão parcial Interface mental Corrompida Mano do céu Meu amiguinho Falta uma coisa Tem alguma coisa ainda Que tá bem quebrada Em mim Se é que dá pra quebrar mais, né? Falta um pedacinho Será que tá quebrada ainda? É aqui? Não Mano, tem mais alguma Opa, achei Dados de áudio Corrompida Apresentar danos Ah tá, por isso que tá esquisito Na minha orelha também Substituo as pernas Rastejar Que merda, né? Que merda, mano Olha, a perna é minha Companhia de perna direita Compatível Ai, que aflição do áudio, velho Beleza, a gente precisa dar uma perna esquerda Eu tava sem as duas pernas Por falta de uma, velho Ih, essa perna aqui é incompatível Porque ela é direita Eu preciso de uma perna esquerda Eu tô tipo num cemitério de robôs Beleza, chama uma perna esquerda compatível Eu preciso colocar ela Vai, levanta Olha, tem um monte, velho Que bagulho horroroso Pelo menos as pernas a gente já arrumou Que já é uma livre E a gente não tá ficando se rastejando Pelo esboto aqui, né? Funja do ferro, velho Cara, o problema é Como é que eu vou sair assim, tá ligado? Tipo, eu tô muito destruído, velho Eu tô muito destruído Ai, meu Deus do céu Tem um lugar onde podemos ser livres Acho Jericho Acho Jericho Ooooooh Peito vazadão Ih, tô nos braços, velho Olha que horror, mano Olha o que eles fazem com os corpos dos androids, velho São androids que fugiram das regras Eles têm sentimentos Pelo menos eles acham que têm sentimentos, né? Olha isso, velho Que horror Esse vestido é peças danificadas Eu preciso encontrar uma peça ódica Uma de bateria, né? Uma para o ouvido Beleza, achei uma delas É o regulador da bomba Ah, mas é incompatível Boa, unidade ódica Ah, não Mas é incompatível também É que saco, velho Ai, desgraçado Tem um corpo aqui Vamos ver esse corpo Passei a mão no peitinho Compatível Pô, é isso que a gente precisa Mata Desculpa Perigo de ligamento iminente Desculpa Boa, moça Boa, achei uma iris azul funcionando Vambora, arranca Meu programa detectou uma anomalia Entre em contato com a CyberLive para manutenção Boa, só falta uma orelhinha, mano Ah, por isso que eu não estava conseguindo usar o R2 Porque eu estava sem olho ainda Ali, deixei até o que eu quero O custador de áudio está incompatível Olha, eu tinha achado um aqui Ali, ó Olha o tanto de corpo Que parada surreal, velho Imagina para o Android, tá ligado Que quebrou os protocolos Não dá para pegar? Não Muito alto Ah, tá Tem mais umas cabeças por aqui Boa, garota É um processador de áudio compatível e funcionando É isso que a gente precisa Nossa, que alívio, velho O chat estava na minha cabeça, tio Subaladeira Nossa, que alívio, mano Agora o barulho é da chuva, ó Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ficar o que? Pegar Ai meu Deus Arrancar aqui Ai Calma Calma Meu nome é Marcos Eita bicho Que cozinho velho Mano Ressurreição Marcos voltou a vida Vida? Mas ele é um robô Ele não é um ser vivo Ele não tem vida Ai diabéis O que você acha? Ele tem vida ou ele não tem vida? Essa é a minha pergunta Para encerrar mais este episódio Em quebo de Detroit Piquem Human Eu espero que vocês tenham gostado De mais este vídeo Eu estou muito feliz E mais uma vez eu peço Como vocês sabem O YouTube não gosta muito Que a gente faz série de soco Então deixe seu like Seu comentário Compartilhe aí Porque é muito importante Para mim Se você não é inscrito Ainda se inscreve Para não perder mais nenhum vídeo Lembrando a playlist No top da descrição Clica aí Porque é assim que sair o próximo vídeo Você já não perde Foi assim de arrepiar Fala aí Foi bom Gostei Gostei A volta do Marcos foi muito boa A postura com a Keira Eu acho que eu errei Eu tenho que tentar ser um pouco mais Mais ético com ela Para conseguir Seguir uma linha de raciocínio Talvez um pouco melhor Mas de maneira geral Estou muito satisfeito Deixe seus comentários também Estou sempre acompanhando Para saber o que vocês estão achando E vamos para o próximo episódio Desse jogão Exclusivo de Playstation 4 Tamo junto meus queridos É nóis Até a próxima E valeu